...da televisão, né, da tribuna, da rede tribuna, da TV tribuna, para disputar uma eleição em São Vicente. Perdeu a eleição, mas fez muito bom, foi muito bem. E nós estivemos juntos, vamos colocar aqui, eu gosto de ser muito honesto com as pessoas. Nós estivemos juntos, com a Solange, né, e hoje, como é que você tá vendo São Vicente? Depois da eleição, de tanta promessa, de tanta coisa aqui, de experiência, São Vicente, hoje parece que foi um momento dificílimo. Como é que você tá vendo isso? Olha, Altair, eu te agradeço, porque você confiou na nossa proposta, no nosso projeto, e eu vejo que as pessoas, elas precisam estar juntas com quem elas acreditam que vai fazer um trabalho decente, correto. Hoje, infelizmente, São Vicente tá mal das pernas. Infelizmente, o Caio Amado, ele fez muitas promessas, agora, se você não cumpre, você pode falar assim, olha, eu tô há um ano e pouco no governo, eu ainda tenho quase três anos pra cumprir as promessas. O problema é que algumas coisas que ele tá fazendo, ele tá fazendo o contrário do que ele prometeu. E isso tem vídeos aí, porque a gente vê nas redes sociais, os vídeos circulando, que ele realmente, ele prometeu uma coisa, fantasiosa, as pessoas acreditaram, votaram, e ele tá fazendo o contrário. Então, isso eu acho muito ruim pra um político, pra um gestor, né, você enganou a população. Precisaria ter uma lei que você, assim, se você fez aquela promessa, o eleitor, quando votou em você, ele votou porque acreditou que você iria fazer aquilo, e você faz o contrário, devia ter alguma punição. Quebrou o contrato, né? Exatamente. Tem que ter uma punição pra esses gestores, porque a população não aguenta mais ser enganada. Solange, mas aí, nós estamos até falando de experiência, experiência no jornalismo, numa redação, experiência no poder público. Talvez não tenha faltado experiência para o atual prefeito de São Vicente, porque ele, na realidade... Não foi virador, não foi secretário, não foi secretário, ele já entrou... E ele é novo ainda. Ele é novo. Porque a experiência de vida, a experiência no jornalismo que a gente carregou, por exemplo, 30 anos no jornalismo, eu conhecia de fato e conheço os problemas de São Vicente, porque eu andei em todas aquelas comunidades, eu ouvi a população, esses anos todos, são 30 anos, ouvindo o que os moradores de São Vicente, de toda a baixada... A gente sofre junto, sofre junto, cobra junto com a população, vamos lá, a gente cobra os prefeitos, cobra os secretários, houve um monte de promessa fantasiosa, e a gente vai buscar a solução junto com as autoridades, então a gente está naquilo. Essa experiência de vida não tem para o prefeito, mas não é só falta de experiência que eu vejo. Quando você fecha uma secretaria de cultura, engloba ela em outras duas, e lá atrás você tinha prometido para o pessoal da classe artística que não iria fazer isso, a classe artística se revolta com a tua decisão, faz uma reunião, pede para voltar atrás, e você não volta, não é só falta de experiência aí. É teimosia mesmo. É, é justamente isso aí, quando a gente está na arquibancada, a famosa turma do amendoim, é muito fácil, um pacote de amendoim ficar jogando casquinha do amendoim na cabeça do técnico e criticando, né? Inclusive, não só o chefe do executivo de São Vicente, mas também as pessoas que ele escolheu para assessorar. Teve gente que ficou bem menos do que se imaginava, gente que prometia a... A solução do problema? A fórmula mágica. A fórmula mágica. A fórmula do amor, né? Mas a arquibancada é uma coisa, a partir do momento que você vai para campo, muda completamente. Eu acho que um grande desafio, vamos dizer assim, que o prefeito de São Vicente ainda não conseguiu superar, que ele prometeu durante a campanha, é apresentar um projeto de desenvolvimento econômico para a cidade. Porque a gente sabe muito bem que São Vicente é uma cidade que tem problemas históricos, carências crônicas e históricas, não é desse governo nem do anterior, é um problema histórico. E a gente sabe muito bem que a solução por esses problemas passa por quê? Para aumentar a arrecadação da prefeitura, para ela ter mais capacidade de investimento, não só na área social, mas também em projetos de infraestrutura. E isso só se faz com o quê? Com desenvolvimento econômico, fomentando a atividade econômica, e até hoje... Não estou vendo nada nesse sentido. Não estou vendo nada nesse sentido. Muito pelo contrário. Os torceram que até o final do mandato, ele que inicia... Olha só, um exemplo pelo que o Marco está falando. Os servidores estão em greve, acho que já são 12 dias de greve, ele quer dar só 1.8 de reajuste, diz que... Não tem dinheiro, e cadê a reforma administrativa que ele deveria ter feito no primeiro ano de governo, que ele disse, inclusive, que ia fazer. Se você tivesse feito essa reforma administrativa, quem sabe agora você não teria condições de dar um pouco mais de reajuste para os servidores. Agora, o servidor tem razão em fazer essa greve, eu sou a favor, porque não dá para você aceitar só 1.8. Ele não tem buscado o diálogo com os servidores? Então, a proposta não melhorou. A proposta não melhorou. O diálogo é 1.8, né? É, o diálogo é monólogo. É, a judicializou, né? A judicializou, eles estão tentando acelerar aí a reunião de conciliação, a audiência de conciliação, porque não tem outra solução mais. E nesse momento tão difícil aí de 1.8 para... A maioria deu 10, né? A maioria deu 10 ou mais. Inflação, né? No mínimo da inflação. E nós discutimos aqui ontem, esse terceiro assessor para a Câmara de São Vicente. 16 mil reais, quer dizer, não era o momento, né? Não era o momento. Se os vereadores acham que estão precisando de mais um assessor, não era o momento. Agora, olha o servidor, que está lá, ele que faz a máquina andar, ele que carrega o piano, porque muda prefeito, entra prefeito, se é prefeito, os servidores continuam lá fazendo a máquina funcionar. Aí o prefeito diz, olha, só posso te dar 1.8. E aquela história do abono de incorporar, eles já estão prevendo que vão receber menos. E quando incorpora, tem os impostos em cima, acaba recebendo menos. E aí vem a Câmara e aprova um terceiro assessor ganhando 16 mil reais. Então agora cada vereador tem direito a três assessores, cada um ganhando 16 mil reais. Meu Deus. Bom, faltou sensibilidade, na verdade. Faltou.